Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e como de prática, estou trazendo hoje então, como vocês viram também no título, as melhores batalhas que rolaram na Fórmula Drift nesse final de semana, também teve uma tretinha que eu vou trazer aí para vocês, umas polêmicasinhas, mas eu reforço já no início do vídeo, se você quer ver sobre os brasileiros, tem os vídeos exclusivos aí nos cards aqui em cima, de João Barion e Diego Iga nas batalhas deles na categoria profissional, do Eric Mads que rolou na ProSpec, também tem o dia da qualificação aí dos três, desses três videozinhos recentes aqui no canal, só você acessar, já recomendo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, nenhuma transmissão e de quebra você vai estar sim ajudando e muito aí no crescimento do canal, estamos quase chegando aos 20 mil inscritos e o teu inscrever-se ajuda muito assim como o likezão, que faz com que o vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Então, passados os recados, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Só para começar, né, a gente vai trazer então a primeira batalha que é o Asbo contra o Gushi para falar sobre essas mudanças no campeonato, nas pontuações, né, que começou o dia aí a competição com o Frederic Asbo em primeiro, Chelsea de novo em segundo, Matt Schultz em terceiro, James Dean na quarta colocação e Christopher Begg em quinto. Só que nessa batalha rolou um negócio complicado, né, tá até 2x sim a batalhazinha, até para a gente só passar por aqui mesmo, o Asbo vinha como peão da Qualify, vinha fazendo um bom trabalho, era o favorito do campeonato, nessa hora a pista estava meio seco, meio molhada em alguns pontos, porque tinha chovido no intervalo, não, é, do treino para as batalhas tinha dado uma chovidinha e quase que choveu na etapa, mas por sorte não choveu, mesmo com a qualidade bem alta. E aí teve a primeira passada, tudo ok, o Asbo amassando de certa forma o Gushi, tendo umas aceleradas estranhas em alguns pontos ali, né, uma volta mais inconsistente, provavelmente por conta dessas condições da pista, né, tanto que aqui, por exemplo, agora tá chovendo mais ou menos, tá garoando, os dois estão usando até os limpadores ali dos vidros. Mas enfim, uma sadia da inversão, e aqui o grande problema, né, o Asbo acabou batendo no Gushi, pode ter com o Rodan ter um erro dele, basicamente, e o Asbo caiu sim no top 32 contra o Gushi, o que vai sim bagunçar as pontuações que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Ainda antes de uma batalha oficial, podemos assim dizer, a gente vai para a tretinha do final de semana, né, Chelsea, Denolfo e Dan Stuck. Vocês podem ver o carro do Denolfo tá batendo ali o capô, né, ele tá um lado aberto ali, podemos assim dizer. E aí os dois fizeram a passada, né, o Stuck de lead, o Denolfo na perseguição. Tá, beleza, bom trabalho dos dois, Stuck com vários erros, tira o pneu para fora, balança um toco ali, um paca aqui, raso aqui, raso ali, e o Chelsea conseguindo fazer a perseguição como de padrão. Aí a inversão, meio que não adianta muito ver essa passada, mas tudo bem, teve a passada, né, no final das contas, andou fazendo uma ótima lead, e o Stuck, de certa forma, acabou não tendo uma perseguição tão boa quanto a do Chelsea, né, cortando linha e vários pontos em ângulo para poder manter o ritmo, para poder se manter presente. E aí veio o momento de treta, né, como eu comentei, o capuzinho do Chelsea estava abrindo barra batendo, né, ali como vocês viram. E aí, o time do Stuck chamou um protesto para cima do Denolfo, que foi analisado no intervalo do Top 32 para o Top 16, e aí, no Top 16, na apresentação dos pilotos, o primeiro piloto que estava lá, se eu não me engano, não sei se era o primeiro mesmo, mas o Stuck estava na apresentação dos pilotos, e o Denolfo também. Na real, só o carro do Denolfo, porque o Denolfo não estava ali, depois ele apareceu para sair. E aí vem, então, o momento da tal treta. A gente vai para a segunda passada de novo, né, isso aqui na live já do Top 16, aqui vocês não vão ver isso, né, mas enfim. Na live já do Top 16, rolou a segunda passada apenas, porque foi chamado o protesto, o protesto foi aceito pelos juízes, aí não sei porquê, mas o capô não estava aberto totalmente, tem a regra, né, que você abrir o capô, abrir porta-mala, portas e algumas outras coisas aí no meio da volta, é desclassificado o piloto. Mas ali foi uma meia abertura, isso vale? Aparentemente para a Fórmula Drift valeu. Uma brecha, talvez um regulamento que foi sim utilizada. E aí o Karma bateu forte, porque na pós-transição algum erro aconteceu, algum problema aconteceu com o Stuck, e ele bateu, bateu várias, umas duas ou três vezes ali na parede, ficou pistola, e o Denofa foi-se e foi-se embora, fez mais uma vez uma bela liderança e praticamente ganhou uma voltinha de treino, porque o resultado não mudou, mas nas redes sociais tivemos algumas aqui aliantadas que estão nesse clipe aqui que eu estou assistindo. Eu acho que isso aqui foi antes da segunda passada, tá, que o Denofa foi lá cobrar eles, tá ligado? Então, ó, falando que eu só estava batendo o meu capô. Mano, eu nunca vi alguém tão arregão quanto vocês aí na pista. Se fosse uma batalha próxima, eu nem estaria aqui discutindo, mas vocês foram muito ruins na pista. Vocês se perderam na fumaça, a sua lead foi imperseguível. Você tirou um pneu pra fora, arrancou todo o para-choque, e o meu capô tá batendo. Pera, deixa eu voltar um pouquinho, mas o meu capô batendo é um problema. É, destruiu o para-choque. Meu, você tem um problema com isso? Mano, nunca vi alguém tão arregão na minha vida. E eu tô pronto pra lutar com você quando você quiser. Quando você quiser eu tô pronto, mas você vai continuar sendo um arregão. Então é isso aí, bora mano. Se virou homem, se por causa do... Enfim, xingou, né? Vira homem por causa do capô, vai reclamar, e já empacota suas coisas, e vai embora aí. Ih, xingou. Pau no... Entendeu? E aí teve esse aqui que ele postou no Stories, e depois ele apagou. Sabe quando algumas vezes você é um, sei lá, um sacana? Quando eu falo a palavrão. Pera aí. Você recebe o que você merece. E é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Lamento por não lamentar, basicamente. Então essa foi a treininha que teve no final de semana, né? Então teve um protesto, final de semana de protestos, né? A Batalha do Xerife Barion também teve protesto falando nele aí, ó. Na apresentação dos pilotos do Top 16. E só que no nosso caso, o protesto até ajudou na realidade. Enfim, agora sim. Bora pra primeira batalha aí do vídeo. Bom, a primeira batalha selecionada então foi o Top 16, né? Taguchi contra Olsen. Caso aí na liderança. Olsen na perseguição. E vamos ver aí a passada então. Uma balançada. Uma balançadinha do Kazuya. Uma balançada junto do Simon. Simon Olsen ganhou bastante destaque nessa etapa, seu contra o segundo lugar. Buscando o limite da pista ali. O Kazuya não 100%, mas travado no ângulo. E o Simon por ali, dando umas agressivadas um pouquinho no final da caixa. A transição final. Dá uma balançadinha assim aqui. O Kazuya Taguchi. E o Olsen ficou presente ali do início ao fim. Ele que era novato, podemos assim dizer, consegue já brigar de frente a frente com os caras aí também, né? No ano passado ele deu de um Supra 90. Agora com o S15, mas já se acostumou com o Chassi aparentemente. A gente vai vendo os dois travadinho no ângulo. Olha a liderança do Taguchi também. Dando um pouquinho os freios de pé ali. E pá, para manter o ângulo. Transição. É aqui, como eu falei, né? O Kazuya deu uma erradinha de leve. E o Simon foi juntinho no erro. Conseguiu fazer uma bela perseguição. Aí na versão lançada, uma bela lançada do Simon também. Lamba o muro, mas depois acaba ficando mais raso que o Kazuya. O Kazuya se atrapalha um pouco pós-transição. As pessoas buscando o limite da pista agora na grande segunda zona externa. Passando em clipe. Transição final. O Kazuya passa lambendo ali na última transição para cima do Simon. E finaliza os dois aí uma bela batalha. Do nada o First Bag arrumando o carro. Então aí a lançada que eu comentei, né? O Simon não foi 100%, mas fez um belo trabalho. Aqui é a segunda zona. Taguchi cortando um pouquinho mais. Até um pouquinho de ângulo ali para se manter na porta do Simon. Faz um belo trabalho. Dois em clipe. A transição bem casadinha por parte do Kazuya na mímica. E os dois finalizam aí uma ótima batalha mesmo. Vamos ver, hein? Eu nem lembro qual que é a decisão. Eu sei que o Simon ficou em segundo. Então o Simon vai ganhar a batalha. Mas será que essa aqui é uma de empate? Pelo jeito foi, hein? Side by side. A gente vai observar bem aí os momentos. Vamos ver as proximidades. Muito próximo. Eu falando, se você está em casa julgando o que você está olhando, né? Qual a diferença que você está procurando, né? Tem uma certa diferença no finalzinho da lead aí, realmente, né? No caso, errou aqui mais do que o Simon, né? Que pregou muito bem essa última caixa aqui. Então acho que vai dar vitória, sim. Direto para o Simon. E é isso aí mesmo. Um detalhe, né? Uma caixa, a última caixa de diferença. Como o líder fez a diferença ali para que o Simon levasse a vitória. Muita gente talvez chamaria no empate. Mas essa aqui foi a vitória do Simon. E bora que bora para a próxima batalha. E bora que bora para a próxima batalha. Então o que é Forcebag contra Rome Charpent. E a lançar Jones. A boa lançar do Forcebag no limite da pista. Talvez dropa um pneu ali, não sei. Vem para a transição. Rome um pouquinho mais tranquilo ali na transição. Tira um pneuzinho para fora ali o Forcebag na segunda zona externa. Rome dá uma aproximada com um pouco a menos de ângulo. Dá uma corrigida. Fica um pouquinho para trás antes da transição final. E faz um bom trabalho ali o Forcebag para finalizar a pista como líder. No geral o Rome sem muita agressividade aqui né. Transição meio lenta ali, meio parceladinha até. Forcebag em compensação fez ótimo trabalho. Mesmo tirando o pneu para fora. Ele talvez gerou uma desaceleração ali que atrapalha o Rome. Mas o Rome conseguiu lidar com a dificuldade. E no fim o Forcebag entra atrasado na última zona externa. Por mais que tenha conseguido completá-la. De uma forma bem satisfatória até. A gente vai para a inversão. Rome na liderança. Forcebag na perseguição. Lançar Jones. Não foi tão profundo na lançada aí o Rome como o Forcebag. Vem para a transição agora para a segunda zona externa. Forcebag vem tentando buscar agressividade para cima da porta. Consegue uma posição boa ali. Mas talvez mostre mais dificuldades para seguir o mesmo ritmo aí que a BMW 36 e o Rome. Que faz também um ótimo trabalho na liderança aí. O Rome é uma bela batalha pelos dois pilotos. Representaram demais. Será que vai ter um side by side? Vamos ver se rola. Sim. Vamos dar uma olhadinha para a gente analisar melhor do side by side. Lançado um pouco melhor do Forcebag de lead. Perseguições parecidas. Forcebag com mais dificuldade de manter a proximidade. Rome roubando no ângulo. Uma mímica melhor do Forcebag. Se bem que ali na liderança aqui. Tirou um pneu para o Forcebag lá. Gerou uma desaceleraçãozinha aqui. Pode ter atrapalhado o Rome. Então daria até para ignorar talvez. Não sei. Aí a transição. Afinal. O Rome demorando para fazer o ângulo. E no final os dois tiveram a mesma terceira caixa praticamente ali. Eu poderia dizer. E teve um empatezinho. Mas dois para o Rome. Então realmente aquela desaceleração. Que o Forcebag gerou na liderança. Saindo da segunda zona externa. Pode sim ter atrapalhado o Rome. Porque gerou uma desaceleração estranha mesmo. E o Rome ficou meio perdido por ali. E provavelmente os juízes puniram por causa disso. Porque o resto foi muito, muito parecido. Muito, muito similar. Por mais que o Forcebag tenha sim lançado melhor. Bora então para a próxima batalha. E bora que bora. Vamos com a batalha. Old Bakks contra Simon Olsen. Vem para a lançada. Se não me engano já batalha top 8 ou top 16. Top pouco perdido. Vem para a transição. O Old aqui batalhou contra o Diego. Para quem quiser ver tem o vídeo no canal aí também. Faz um bom trabalho na zona externa aqui. Simon se coladinho, coladinho na porta. Roubando um pouquinho só no ângulo. Mas balançando um pouco. Os dois por ali. A transição final. Busca o limite da pista. Os dois fazem um belíssimo trabalho aí também. Companhia de equipe, né? A equipe é do Old. E quem está fazendo os comentários agora é o Peter Vietzik aí. E o Simon ali, né? Dá uma roubadinha após a transição para se aproximar um pouquinho mais. Aquela agressivadinha boa de ser feita. É um momento bom para fazer isso. Aí consegue aproximação. Clipe. Transição final. Tudo claro em cima de uma bela lead aí. Proporcionada por Oji Bakksis. E bora para a inversão então agora. Simon noce na liderança. Vem para o lançado. Oji Bakksis na perseguição. Faz uma boa lançada o Simon noce. Bakksis por ali presente. Também a transição. Meio lenta a transição do Bakksis na perseguição, né? Vem os dois agora buscando o limite externo da pista. Oji está por ali presente também. E aí a transição final. Oji acaba dando uma errada por ali. Fica raso. O Simon oce finaliza uma bela passadinha. Eu sei que tem side by side. Eu vou pular direto para ele então. Vamos comparar aqui, né? As lançadas. Lançada melhor do Simon como lead. Boa transição. Os dois muito parecidos aqui. Oji com mais proximidade mesmo. Colocando na porta. Mais pressão. Tem clipe. Os dois. Transição final. E aqui o momento que o Oji acaba errando muito, né? Olha como o Simon vem certinho na mímica. E o Oji. Transição. Fica bem raso. Trabalha bastante no ângulo ali para poder se reaproximar. E como a gente já viu até hoje aqui numa decisão. No caso aqui não foi uma decisão. Mas teve hoje uma batalha que a gente viu muito próxima também. Que teve uma decisão que foi nessa terceira caixa. Mas se eu não me engano o erro foi daí na liderança. Que acabou custando mais caro. Decisão totalmente dividida. Oji e Simon empatam. Mas eu acho que aqui se fosse para alguém avançar é que foi isso, né? O Oji errou a última transição lá. Ficou um pouquinho errado. Mas no overall da pista inteira ele realmente ficou mais próximo. Mas eu acho que se fosse para passar alguém aqui seria o Simon Olsen. Enfim foi uma batalha de empate. Depois o Oji acabou cagando numa das transições lá. Andou meio reto quase. E aí ele perdeu para o Simon. E aí o Simon avançou. Se isso aqui é top 8, eu acredito que seja. Ou top 16. Acho que é top 8 sim. Ele avançou top 8 daí para o top 4. Bora para a próxima batalha. E bora que bora então. Batalha Matt Field contra o Romy. Na primeira eles meio que fizeram merda os dois e empatou. E agora a gente vai então para a decisão. Lançada cedo do Field. Acaba balançando um tanto. E comete um erro ali na lançada já. O Romy em compensação está vindo bem próximo. Os dois dão umas balançadinhas na entrada da segunda zona externa. Buscando o limite. Romy não é perdido no ângulo ali. Transição final. Boa passada de lead aí do Matt Field. O Romy veio bem também na perseguição. Mas teve alguns pontos que ele deu uma ramelada. Podemos assim dizer. A balançada foi o ponto complicado do Field. E o balançando e tal. Mas tudo bem. O Romy cresceu um pouco. Tem que tirar um pouco do nariz. Uma correção. Mas aí ele consegue já se estabilizar. Tira um ângulozinho. Vem com o clipe. Transição final. A boa passada de lead aí do Matt Field. De fato. Vamos para a inversão, né? Romy com uma certa desvantagem. Vem para a lançada. A boa lançar a parte do Romy. O Field vem bem também ali. Achei até que eu tirou um pneu. De hora que eu já assisti. Vem para a transmissão. Segunda zona externa. Vem bem ali no limite da pista ali o Romy. Olha o Field está colado na bota dele. Transição final. Boa transiçãozinha por parte do Field também no timing, na mímica. E também uma bela lead por parte do Romy, né? Balançadinha. É, mas... Menos correções o Field precisou fazer. Aparentemente ficou o tempo todo mais próximo. No final, o Romy acaba entrando atrasado nessa última caixa. Saindo um pouco cedo. Vamos ver se a gente vai ter por algum motivo alguma coisa demais. Mas não. Não chegou a ter até side by side. Eu achei mesmo que era isso. O Matt Field leva a vitória. Uma lead melhor. As perseguições ele teve menos correções para se manter próximo ali o tempo todo. Menos balançadas. E aí o Field avançou para o top 4 contra o Simon Ossin. Que é a batalha que a gente vai ver agora. Então, primeira semifinal. Simon Ossin contra o Matt Field. É balançado o Matt Field como líder. Também o sinal da perseguição. O Field passa muito lambendo ali. Dá um tapinha no muro, talvez. Transição para a segunda zona externa. O Sinal da seguradia. Acaba ficando um pouquinho para trás. Mas já vem buscando o terreno que ele perdeu. Colocando aquela aproximação para cima da porta do Matt Field. Colocando pressão. Transição final. Olha a transição agressiva que o Simon Ossin faz. Ele é mais rápido na transição que o próprio Field. Ele passa lambendo, mano. Que transiçãozinha final aí. do Simon Ossin, hein? Aí, ó. Uh! Transiçãozinha final foi perfeita por parte do Ossin, hein? Só a primeira transição ele acabou penando um pouquinho. Falei um pouquinho para trás. Tirou depois da distância. Mas vamos ver agora a inversão. Ossin na liderança. Field na perseguição. Bela lançada do Ossin. Transição. Field faz uma boa transição. E o Ossin vem fazendo um bom trabalho nessa segunda zona, hein? E hoje também está ali coladinho, coladinho. Não dá umas balançadinhas. Roubando um pouquinho do ângulo. A transição final. Mais lento a colocar a ação de ângulo ali por parte do Field. E o Ossin também acho que não foi tão profundo assim na última caixa, hein? Talvez teve um contato dianteira com a dianteira ali. Mas acho que não chegou a influenciar, não. Nossa, que batalha, hein? Eles andaram muito, muito, muito. Side by side, né? Side by side, go for gold. Asado do Ossin mesmo. Field rouba mais na mímica. Podemos entender na entrada da segunda zona. Depois muitas coisas parecidas. A transição do Ossin foi muito linda mesmo na perseguição. Só que na lead ele mesmo fechou um pouco a porta, hein? Não sei não, hein? Vamos ver. E é o que eu achei. Lead do Field foi superior. A perseguição do Ossin foi superior. Teve alguns pontos que um foi superior do que o outro, né? Tipo a lançada do Ossin que foi melhor do que a do Field. Mas, independentemente, é empate. A primeira passada da semifinal. E na outra, o Field acabou dando aquela mamada. E da outra semifinal, rapidão só. James Dean contra a Danesia. O Dean errou. Feio na lançada. Até porque ele dormiu na largada, tá ligado? Ele tentou acelerar, acelerar, acelerar. E lançou aqui um doido pra tentar pegar o cara da frente. E lançou forte demais. Acabou saindo com as quatro rodas pra fora da pista. Por isso que a gente acabou nem trazendo, né? Por mais que seja interessante. Até porque foi a primeira vitória do Adam LZ na Fórmula Drift. Contra o James Dean, principalmente, né? Mas ele se encaminhou pra primeira final dele, né? E a final dele vai ser contra o vencedor da batalha. Então, o que a gente tá assistindo, que é... Ossin. Ossin. Eu já passei spoiler, né? Mas, enfim. Uma boa lançada por parte do field. Ossin vem na transição, na perseguição agora. Ossin ficou um pouquinho mais pra trás. Dois buscando o limite máximo da zona externa, número dois. Tempo em clipe. Dá uma atropeladinha por ali o Simon. Transição final. Ossin tá com o para-choque pendurado por ali. Talvez um problema. Talvez um pequeno contato em algum canto, hein? Vamos ver. E é da largada pra inversão. Simon na liderança. Ossin, ossin na perseguição. Lançada. Tão balançada do Simon Olsen mais uma vez. O field mais uma vez presente. A transição. Ossin vem colocando na porta dele. Ossin vem fazendo um bom trabalho na segunda zona externa mais uma vez. Agora o field dá uma perdida aqui. Transição final. E finaliza uma boa passada. Mais uma vez o Simon Olsen. Duas lideranças parecidas. Duas perseguições boas. Mas o que mais chama atenção, além de algumas brigas e correções, do field, é justamente aqui. Onde ele perde bastante ângulo ali. O terreno. Transição. Acaba cortando bastante linha no final. E essa pequena diferença na perseguição. Claro que as leads também tem as suas diferenças. Mas o que mais chamou atenção, sim, foi a perseguição. E o Simon Olsen levou a vitória pra cima do match field no top 4. E bora ver, então, agora a batalha final. E na final a gente teve um empate na primeira passada. Então a batalha ok até. Mas vamos, então, agora pra passada final final mesmo. Adam LZ contra Simon Olsen. Primeira vez dos dois na semifinal. Opa, numa final. Acho que é o primeiro. Não sei se é o primeiro podio. Acho que o Adam já teve um podiozinho, sim. Mas a gente já sabe. Já todo mundo aí já deve ter visto as redes sociais. Foi a primeira vitória do Adam LZ na Fórmula Drift. E ele bateu no colo. Ele queimou a largada, my friend. Vem agora pra lançada. Elezina na liderança. Talvez exagerou no ângulo. Não sei não, hein. Transição. Simon ficou um pouco perdido. Mas já vem ali buscando o terreno dele de volta. Buscando aproximação, ó. Pra cima da porta do Adam. Que acaba saindo um pouquinho mais cedo ali nessa primeira caixa. Da segunda, perdão. Transição final. Bom trabalho aí por parte do Adam. Todas as transições fazendo arremessando mesmo no ódio. Deixa eu ver se ele passou do ângulo mesmo aqui. Nossa, foi certinho. Pau! Toma ângulo. Uma boa lançada por parte do Adam. E aí o Simon sofrendo um pouquinho, né. Ele se atrapalhou um pouco na lançada pra transição. E aí teve que cortar uma linha aqui e ali pra se aproximar do Adam. Transição final. Bel trabalho por parte dos dois. E aí a gente vai então pra inversão agora. Simon Olsen na liderança. Elsie na perseguição vai vir pra lançada. Lançada mais rasa do Simon Olsen. Transição. O Adam tira um angulozinho ali pra se aproximar. Talvez um pouco atrapalhado lá pela lançada. Lá atrás não sei. Mas ele já tá ali na porta do Simon Olsen. Pede um pouquinho de terreno. Transição final. Os dois finalizam a passada. Bem próximo, hein. O problema foi que essa lançada do Simon vai custar e custou muito caro pra ele, né. Algumas correções no Adam. Ficou um pouquinho pra trás. Aqui o Adam dá umas roubadinhas pra se aproximar. Faz um belíssimo trabalho nessa situação. Ali acho que parece que o Simon saiu um pouquinho cedo, né. Ele já não tava no limite da zona, mas aqui, ó. A zona ainda não acabou e já tá saindo, ó. Então, talvez saia um pouquinho cedo. O Adam dá uma balançadinha em compensação. A transição. Bem parecida as duas passadas de fato. Mas o que mais chama atenção é a lançada de lead do Simon. Que sim, foi pior do que a do Adam Olsen. Mas foi bem parecida o restante da passada, né. Todas as leads contra as chases. E aí, o Adam Olsen teve a sua primeira vitória na Fórmula Drift. O Simon Olsen em seu primeiro pódio. Eu não sei, mas pegou um p2zinho bom. E o Matfield ficou com a terceira colocação. E assim ficou a pontuação do campeonato no final. Matfield em primeiro com 256 pontos. Ou seja, ele tava em segundo ali. Pra trás, talvez em terceiro. Com uma pontuaçãozinha de 30 pontinhos. Pra trás do Asbo. E agora o jogo virou bastante. Porque o Chelsea de Nova também caiu meio cedo. Caiu no top 16, se eu não me engano. O Chelsea contra o Adam Olsen, justamente. Então, o Denolfo caiu cedo. Que tava em p2, continuou. O Frederic Asbo caiu cedo. Empatou com o Denolfo. O James Dean caiu cedo. Acabou perdendo no top 8, no caso dele. Não, no top 4. Então, ele até ficou bem, né. Top 4 aí da etapa do James Dean. Por isso que ele conseguiu até se aproximar. E quem vem pro top 5 é o Simon Olsen. Que desbanca o Forsberg, que tava aqui nessa listinha. E o Field, mais uma vez, agora com 41 pontos de vantagem na frente da maioria dos seus rivais. Que tá ali, Chelsea de Nova, Frederic Asbo. Será que vai ser um ano que o Field pode finalmente ganhar sua primeira temporada da Fórmula Drift? Que ano passado foi quase. Será que ele vai quebrar as possibilidades ali, ó. Do Frederic Asbo e o Dean, que estão próximos agora. 5 pontos separam eles. De ser 4 vezes campeão da Fórmula Drift pela primeira vez. A gente com certeza vai acompanhar todos esses momentos nas transmissões. A gente pode ver que o Forsberg tá com 168 pontos. Então, ele vai ter que trabalhar e muito. Tá quase 100 pontos atrás do Matfield. Quase uma etapa atrás do Matfield. Então, a galera vai ter que começar a encontrar o Field aí no meio da tabela. Um pouco antes aí no top 32. Pra começar a subir de volta na competição. Então, essa galerinha que tá mais pra trás aqui. Lembrando que ainda faltam 4 etapas da Fórmula Drift. E a gente vai fazer live de todas elas aqui no canal. E é isso, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho mais longo aí, né. A gente trouxe algumas polêmicas. Algumas fofoquitas aí pra vocês. Também trazendo um pouquinho desse drama. Das pontuações do campeonato aí da Fórmula Drift. E claro, as melhores batalhas que a gente encontrou. Mais uma vez, quem quer ver os brasileiros. Que eu acabei até deixando forte esse vídeo. Porque eles batalharam muito. Então, ia ficar um vídeo imenso. Tem um vídeo exclusivo deles aqui no canal. Então, acessa o canal. Se inscreve pra não perder nenhum desses conteúdos da Fórmula Drift. Fórmula Drift Japan. Também do Drift Masters, que eu fiquei devendo da última etapa. Mas vou voltar a fazer o conteúdo. Até as transmissões aí também. E todas e demais transmissões de diversos campeonatos. Que tem ao redor do mundo de Drift. Seja em Portugal, Espanha, França, Itália. Em Noruega, que também tem. Escandinávia. O Fórmula Drift Japan. Lá no Japão, no caso. Nos Estados Unidos. Na Europa toda. Aqui no Brasil. Os estaduais. Como o Mega Drift que teve recentemente. A gente está fazendo a transmissão aqui no canal. Se você está gostando desse trabalho. Desse conteúdo. E quer me ajudar. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Eu sou o Heka Mat. Vou ficando por aqui. Valeu. Eu sou o Heka Mat.